Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar, de você ele quer saber Te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Fez uma cozinha maior, pra juntar a família ao redor Esquece, jantar fora é bem melhor Coração, receitor De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou E eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receitor De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou E eu sou paciente, coração é meu doutor PS, hoje eu ganhei alta E nem sinto mais sua falta PS, hoje eu ganhei alta E nem sinto mais sua falta E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Fez uma cozinha maior, pra juntar a família ao redor Esquece, jantar fora é bem melhor Coração, receitor De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou E eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receitor De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou E eu sou paciente, coração é meu doutor PS, hoje eu ganhei alta E nem sinto mais sua falta PS, hoje eu ganhei alta E nem sinto mais sua falta Arrocha e vem! Ao vivo! Sucesso! Eu não quero mais Tô vendo que a gente não tá dando certo Fala demais Ainda joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem Tem Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olhar safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um jeito gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olhar safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Oh, paixão Eu não quero mais Eu tô vendo que a gente não tá dando certo Fala demais Ainda joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem Um jeito gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olhar safado que chama E uma pegada Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olhar safado que chama E uma pegada que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Ah, 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 ah Meu orgulho caiu quando subiu o álcool E aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o moldão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene Vem, vem Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, oh, oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Oh, paixão Forte abraço, Geocassiano Madrugada 102.1 Madrugada 102.1 Rádio Sociedade O meu orgulho caiu Quando subiu o álcool E aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o modão De arrastar o chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade Num querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando a garrafa Solidão é companheira Nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Chama Júnior Sucesso pra você Arrocha 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 Vem Vamos falar de amor, né? Mais profundamente Trovão Vamos se embora Arrochar, gente Louco pra te amar Chego pro jantar E a mesa pra dormir Ver você chorar Roupas num sofá Sem motivo Algo Quando eu perguntei Pra onde é que eu ia Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia vai E que já não dava mais Como não se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve ao mal Brigas de casal Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você e mais Ninguém Não tenho nada além De amor pra te dar Mas trouxe flor e se quiser ficar E quando eu perguntei Pra onde é que eu ia Desacreditei Foi tão fria Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia vai E que já não dava mais E como não se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve ao mal Brigas de casal Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você e mais Ninguém Não tenho nada além De amor pra te dar Mas trouxe flor e se quiser ficar Mas trouxe flor e se quiser ficar Mas trouxe flor e se quiser ficar Sucesso! Vamos rochar, gente! Será que você chegou voando Mas eu não vi asas em você E me embelisca Que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É meio caminho andado pra amar E quem mandou você me olhar E quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém E quem mandou você me olhar E quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém E quem mandou um beijo Quem mandou um beijo agora Vem, vem! Sucesso! 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 Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É meio caminho andado pra amar E quem mandou você me olhar E quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém E quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem E quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Me dá um beijo agora Vem! Ei, trem! Me dá um beijo agora Vem! Me dá um beijo agora Vem! O que eu não faria Pra esse amor vencer Aquilo que eu seria De perder você Sem o teu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Oh! Pensa que eu não reparei Que você passou em clara a madrugada inteira Quase nem te reconheço Revirando do avesso a minha carteira Procurando em minhas coisas Algo que alimente Esse ciúme sem sentido E eu observando o todo E morrendo de vontade De dormir contigo O que eu tenho que provar Pra você acreditar Que nada aconteceu Meu amor é teu Sem você acho que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar enfim Que dentro de mim O amor se fez Desde o dia em que te vi Pela primeira vez O que eu não faria Pra esse amor vencer Que louco eu seria De perder você Sem o teu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria Pra esse amor vencer Que louco eu seria De perder você Sem o teu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu tenho que provar Pra você acreditar Pra você acreditar Que nada aconteceu Meu amor é teu Meu amor é teu Sem você acho que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar Você vai notar enfim Que dentro de mim O amor se fez Desde o dia em que eu te Segura baixinho Vivi E o que eu não faria Pra esse amor vencer Que louco eu seria De perder você Sem o teu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria Pra esse amor vencer Que louco eu seria De perder você Sem o teu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Chama Júnior! Chama! Chama Júnior! 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 Obrigado.